Nossa, aquele cara ali é muito falso. Olha lá o cara sendo falso lá. Como é que eu falo esse ser falso em japonês? Bora aprender? Vem aqui comigo. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruno Caneco, professor de Nihongo aqui nesse canal Nihongo na Prática. E hoje em nosso vídeo a gente vai aprender como é que fala que uma pessoa é falsa. Eu tenho certeza que você quer aprender. Então bora lá. Quando a pessoa está sendo falsa, em japonês a gente fala Neko Kaburu. Neko Kaburu significa ser falso. O que é ser falso? Vamos supor. Está acontecendo um problema, o cara está sabendo, na hora que pergunta ele... Hã? O que? Não estou sabendo não. Imagina, não sei de nada não. Então o cara está sendo falso. Então isso em japonês fala como? Neko Kaburu, tá? E a pessoa que é falsa fala Neko Kaburi. Neko Kaburi é pessoa falsa. Beleza? Sabia que você queria saber essa, hein? E você, que está querendo estudar Nihongo para valer, de um jeito assim, direto ao ponto, sem enrolação, sem aquele monte de gramática, sem aquele monte de coisa polida, quero te convidar para estar fazendo parte da minha nova turma que vai começar dia 20 de fevereiro. Dia 20 de fevereiro, então, vai ser a primeira aula. Você não pode perder, mas para estar lá dentro, o que você precisa fazer? O que você precisa fazer? Você precisa se inscrever. Então em algum lugar aqui desse vídeo, em cima, embaixo, sei lá onde que vai estar, vai aparecer um link, vai ter um link para você apertar, entrar lá e se inscrever. E eu estou te esperando lá do outro lado, do lado da prática. Beleza? Então é isso aí. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho